Virou fenômeno após postar um vídeo simples de apenas um minuto, o vídeo da água. Este vídeo viralizou, ganhou voz e foi parar em Harvard, a Universidade dos Estados Unidos, que é uma das mais respeitadas do mundo. Eu estou falando do ex-vendedor de água, Rick Chester. Ele ensina uma belíssima lição de vida e de empreendedorismo. Mas antes de eu começar a conversar com ele, vamos relembrar um pouco como tudo começou. Minuto do empreendedorismo. Está desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma R$ 10,00 emprestado, vai para a Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio sapo de gelo. Pega tudo e vai para Copacabana cedo. Chega no lar, lá se vende uma água por R$ 4,00, R$ 5,00. Vamos considerar que tu vai vender tudo a R$ 4,00 e vai tomar duas águas. São 10 águas para vender a R$ 4,00, são R$ 40,00. Se eu investir em 10, são 300% de lucro. Tu volta para o centro, compra um isopor de 25 litros, por R$ 18,00, sobra R$ 22,00. Tu vai para casa com essa grana, descansa no outro dia e vai para o centro novamente. Compra duas malas de água mineral, meio sapo de gelo e vai para Copacabana novamente. Com 24 carrafas de água mineral, vou considerar que tu vai tomar duas, sobrou R$ 22,00 vezes R$ 4,00 se vender tudo, são R$ 88,00. Com sete que sobrou de antes, são R$ 95,00. Em dois dias tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta para casa, pega R$ 10,00, paga aquele maluco que te emprestou, isso se chama manter as portas abertas, é importante isso. Aí você tem ainda 750% no bolso, no outro dia vai para o centro novamente e é contigo. Ah, vender água não dá para você, não? Então a crise, no seu caso, está no país, está dentro de você. Pega a visão. Esse é o Rick Chester. Eita, tudo bem, meu querido? Eu também, e você? Também. Lembra, quando você veio aqui, nos conhecemos pessoalmente, que você me deu uma garrafinha de água? Lembro, lembro. Você vê, 2018, nós já estamos em 2020, né? Foi em 2018, Rick Chester? Foi em 2018, quando eu estava lançando o primeiro livro, né? Quando eu lancei esse cara aqui, ó. Foi isso mesmo. Eu fui tomando aquela água de pouquinho, para você me servir de inspiração em doses homeopáticas. Você está bem? Ah, que bacana. Eu estou sempre bem. Eu costumo dizer que eu estou sempre bem. Agradecer a Grato por ter amanhecido por mais um dia, identificando a missão do hoje e procurando cumpri-la. Então, tem que estar bem por ter amanhecido. Rick, qual é a missão nossa neste momento? Bom, primeiro, ser grato por estar vivo, né? Eu estou aqui conversando com você em um momento de pandemia, usando o mecanismo que nós temos, né? Que é a rede social. E nós precisamos estar gratos por estarmos vivos aqui, né? Para além disso, é cuidar de si mesmo, que quando você cuida de você, você cuida do outro. E para finalizar, eu vou encurtando nessa parte. Para finalizar, você entender que essa não é a nossa primeira crise e que também, certamente, não será a última. Então, nós precisamos tocar esse barco. E se não dá agora para estar na rua, estar trabalhando, estar fora de casa, você tem que estar, no mínimo, amolando o machado, buscando conhecimento, lendo um livro, assistindo um programa como Mulheres, que sempre traz um conteúdo diferenciado. Você tem que estar, no mínimo, se preparando para quando isso tudo passar, você sair dessa maior do que você entrou. Então, isso são os princípios básicos, né? E quem não estiver nessa direção, eu imagino que já está perdendo tempo. Exato. Perdendo tempo, perdendo juízo, perdendo a saúde, perdendo bonde. Exatamente. E que a galera tem mania de acreditar que nós somos super-homens porque conseguimos. Não, cara. O dia tem 24 horas para todos nós, entendeu? O dia tem 24 horas para o Bill Gates, para o Rick Chester, para o Flávio Augusto, para você e para quem está nos assistindo. A diferença é o que cada um faz nessas 24 horas, né? Alguns produzem, alguns vivem na inércia, alguns estão procrastinando, alguns não estão fazendo nada disso, tem pessoas deitadas na cama uma hora dessas e tem tantos outros lutando, tentando, amolando o machado. Aí, quando você vai ver alguém realizando alguma coisa, você fala, como ele conseguiu? Muito simples. Na mesma 24 horas que você tinha, no mesmo dia que você tinha, ele se capacitou e você viu o tempo passar. E o tempo é a maior riqueza e que Deus, na justiça divina, nos dá em partes iguais, né? Então, o tempo é igual para todo mundo, 24 horas. O que muda é o que cada um faz com isso, né? O Rick, e como é que você está amolando o seu machado? Ah, bom, estou aqui agora com dois livros na mão, né? Pensa, olha para você ver como são as coisas. Quando eu fui aí no seu programa, eu estava lançando esse livro para o mundo, né? Foi. Esse livro vendeu mais de 100 mil cópias em um país onde o povo não leia. Então, vendeu muita coisa. E aí, aconteceu muita coisa no Brasil e no mundo. Depois disso, eu palestrei em todos os continentes do mundo, em todos os estados brasileiros, assinei contratos milionários. Quando eu fui aí, eu ainda era o cara do vídeo da água. Hoje, eu já sou o Rick Chester de várias outras coisas. E aí, entra uma pandemia. Vale lembrar que quando eu fui aí, o Brasil estava em crise, em 2018. Exatamente. E justamente naquela crise, eu lancei o tal vídeo da água, né? E aí, agora o Brasil em crise novamente. E durante essa pandemia, eu já assinei um novo contrato com o Santander. Eu já lancei um livro, esse livro aqui. O meu segundo livro, a favela venceu. Estou fazendo palestra online, estou buscando conhecimento, estou cuidando da minha família, estou cuidando do Instituto Pega a Visão, porque o Rick transformou a realidade dele. Só que quando o Rick estava no anonimato, o sonho do Rick era ser visto por alguém que estava lá em cima. A pergunta que fica é, quando o Rick chegou lá em cima, ele lembra de olhar quem está lá embaixo ainda, continuando olhando para ser visto por quem está lá em cima? O Rick saiu da favela, mas o Rick escreveu um livro chamando A Favela Venceu. E a pergunta que fica é, o que o Rick está fazendo hoje para ajudar a favela que está lá, no meio de uma pandemia, precisando de ser ajudada? Sim. Então, nós criamos o Instituto Pega a Visão, Então, estamos desenvolvendo várias ações no sentido de estar próximo às pessoas. É lógico que no nosso raio de alcance, mas se cada um fizer um pouco, nós fazemos muita diferença no nosso Brasil. Então, já doamos 500 cestas básicas, 300 em Belo Horizonte, 100 na Mandeira, no Rio de Janeiro. Em duas regiões de Belo Horizonte, nós doamos 300 em uma, 100 em outra. E fortalecemos o comércio local, porque compramos todas as cestas no comércio local. Então, quando você compra, por exemplo, a Vila Ventosa em Belo Horizonte, eu comprei 300 cestas básicas para doar na Vila Ventosa, de um pequeno comércio dentro da Vila Ventosa. Eu coloquei 15 mil reais nesse pequeno comércio, eu fortaleci a economia local. Então, você fez girar. Eu pego aquele mesmo alimento. Oi? Você fez girar a roda. Exatamente. Você pega um cara que poderia fechar uma porta, que tem que pagar aluguel, que tem produto na prateleira, você pega esse cara, coloca 15 mil reais no negócio dele, ele continua com o negócio dele aberto, ele continua ofertando para a comunidade, e aí eu pego essas cestas básicas que eu comprei desse cara e distribuo na própria comunidade. Eu faço várias ações ao mesmo tempo. Eu tiro, eu mato fome de pessoas, eu fortaleço a economia local, eu digo que eu estou do lado do pequeno empresário e eu dou exemplo para outras pessoas que se transformaram. Olha, tem como fazer alguma coisa. Será que você está fazendo? Ah, não vai travar. Estou tentando fazer minha parte durante essa pandemia. O Rick, para quem já tem esse espírito empreendedor e tal, é muito fácil acompanhar o que você está falando. Mas começamos a nossa conversa e você falando que tem gente que está deitado, está prostrado, procrastinando. O que a gente poderia falar para essas pessoas que estão em dificuldade em pegar essa via? Bom, primeiro, todo ser humano precisa entender nessa terra para passar em branco por aqui. Nós viemos aqui com a missão e somos todos iguais. e nós precisamos parar de nos acostumarmos com a derrota. Porque a derrota é uma zona de conforto. Quando você desiste, você cai numa zona de conforto. Eu estou tentando vender esse livro aqui. Aí eu não consigo falar, cara, desistir. Aí desistir é mais fácil. Aí desistir é uma zona de conforto. E essa galera tem que ser... A primeira coisa que tem que dizer para essa galera é você não pode desistir. Mas se você já desistiu, a segunda coisa é eu preciso te trazer novamente para o ringue. A vida é um ringue, você tem que estar em cima do ringue lutando. Isso não quer dizer que você vai ganhar todas as lutas. Nem de longe você vai ganhar todas as lutas. O Rick não vai ganhar. O Flávio, você, nem qualquer outro vencedor não vai vencer todas as lutas. A diferença é que nós vamos ter coragem de lutar a próxima luta prendendo com a derrota anterior e seguindo a caminhada das lutas. Porque é uma luta após outra luta. Assim que esse vírus passar, assim que se estabilizar, assim que essa crise passar, que nós nos preparemos para a próxima crise que vai vir outra. Então a missão de quem não está caminhando é ser incentivado por quem está caminhando. Perfeito. Se você está aí numa casa agora assistindo esse vídeo e do seu lado tem alguém que não está caminhando e você está caminhando, tem que partir de você o incentivo a essa pessoa e não a pedrada. Porque é muito comum nós estarmos em casa que tem pessoas que não estão caminhando e ao invés de partir da gente o incentivo, parte a pedrada. E essa pessoa fala, pô, nem dentro de casa eu não tenho apoio, nem os mais próximos me apoiam e aí fica difícil para mim caminhar. Porque o difícil da caminhada é o se levantar. E para se levantar tem duas maneiras. Você se levantar sozinho todo machucado, é difícil pra caramba, mas tem como. Ou alguém que está próximo a você estender a mão para você e falar, vem cá, meu parceiro. Mais fácil. Se o seu pulso está batendo, seu coração está pulsando, é porque ainda tem coisa para fazer nessa terra. Levanta aí. E aí, nesse momento, o país precisa mais de quem já está de pé levantar quem ainda não está do que ao contrário, entendeu? Porque de repente quem está no chão já não tem mais força para se levantar. Mas quem está de pé, está de pé. E se você está de pé, você tem como dar a mão para alguém e levantar alguém. E toda vez que você faz isso, você desbloqueia o seu receber. Eu costumo dizer que o doar desbloqueia o receber. Quando você doa atenção, quando você doa carinho, quando você doa motivação, quando você doa espírito de positividade, a vida começa a devolver para você em vários aspectos, outras tantas coisas. Então, se você... Por outro lado, quando você não doa, a vida começa a bloquear o seu receber. Então, se você está vendo alguém no chão e ao invés de levantar, está passando e não está sentindo aquela dor ou está aprendejando ao invés de ajudar, pode ter certeza que o seu receber de qualquer hora a vida dá um jeito de bloquear ele porque você não ajudou quando tinha alguém para ser ajudado. E certamente, se você chegou em algum lugar foi porque as pessoas te ajudaram. Ninguém consegue sozinho. Claro, claro. Então, Rick, é para os dois extremos, a palavra é a mesma. O conselho é o mesmo, não desista. Quem está na ativa, estender a mão para quem não consegue e quem não está conseguindo, não desistir, aceitar ajuda e ir embora. E se não tiver ajuda, dá um jeito e vai sozinho. Exatamente. Eu costumo dizer que sobre desistir, só tem duas coisas que conduz qualquer pessoa a alcançar qualquer objetivo em qualquer lugar do mundo. A primeira, nunca pensar em desistir. E a segunda, nunca se esquecer da primeira. E isso é a fórmula mais simples de se aplicar em qualquer circunstância. Eu levanto da cama todos os dias dizendo a primeira coisa que eu tenho que fazer hoje a partir da graça que Deus já me deu de amanhecer vivo é não desistir. E a segunda, não se esquecer da primeira. Todos os dias eu faço isso. Desde quando eu vendi água na praia, desde quando eu fiz a minha primeira horta aos sete anos de idade, desde quando a vida me colocou no chão, até hoje, nas circunstâncias, na condição que eu tenho hoje com a vida totalmente transformada e ajudando tanta gente, até hoje eu amanheço com a mesma coisa. Inclusive, dá para ver a pontinha aqui, a caixa está aqui. A água está aqui. Isso aqui quer dizer que eu estou sempre conectado à minha origem, à minha raiz. E que se isso tudo der errado, se amanhã o Rick for o cara que estiver deitado no chão, o Rick sabe onde vem de água, o Rick sabe onde vem de gelo, a caixa continua aqui colada no Rick, eu volto lá e refaço tudo novamente. A única coisa que o Rick não vai fazer é desistir, porque desistir não resolve, reclamar não resolve e transferir a responsabilidade não resolve, ocupar o país, o mundo, o vírus não resolve. Então, a única coisa que ninguém vai ver o Rick fazendo é desistir. Eu estava conversando isso agora há pouco com um casal que veio apresentar um plano de negócio. E aí eu falei com eles, olha, o fator básico é você não desistir. Tudo é consequência desse fator, porque se você tivesse desistido, você está representando esse programa hoje, se você tivesse desistido, você não estaria aí. E é bem capaz de hoje em dia algum ou outro virar para você e falar, nossa, quem te deu aquele programa? Ninguém sabe as noites que você passou. Ninguém sabe as lágrimas que só você viu cair lá no banho ou na cama à noite. Ninguém sabe as vezes que você se debruçou em cima de livro para estudar conhecimento. Ninguém sabe o dia que deu errado e você teve coragem de voltar no outro dia. Essa parte ninguém vê, mas tem pessoas que vão te perguntar, não, quem te deu esse programa? Ninguém dá programa para vencedor. O vencedor, para se sustentar, ele tem que ser de fato o vencedor. E ele só é de fato o vencedor quando ele não se esquece de não desistir. Tudo na vida de um vencedor está ligado ao fato de não desistir. E certamente você que está apresentando aí hoje, eu estou aqui do outro lado ou quem está assistindo, muito mais derrotas do que vitórias virão na nossa vida. Mas o que vai contar foi as vezes que nós levantamos depois das quedas os aprendizados que nós trouxemos nessas quedas e a nossa vontade de ir para a próxima luta para tentar a vitória na próxima luta. Sempre haverá a próxima luta e sempre haverá. Pode vir a próxima derrota na próxima luta, mas na próxima luta pode vir a sua vitória. Maravilhoso, né? Mostra para a gente devagar o livro A Favela Venceu? Porque não deu para ver direito. Está de ponta cabeça. Aqui, lá. Aí. Aham. Não, mais para o seu rosto que não está dando para a gente. Agora eu estou vendo. Olha lá. A Favela Venceu pela editora Buzz. Maravilhoso, eu já posso comprar isto. A Favela Venceu de um povo heróico, o Brado Retumbante. Lindo, lindo, lindo título, linda capa, lindo você segurando com orgulho o seu livro. E eu vou dar o Instagram do Rick. É Rick Chester. Rick. R-I-C-K. Chester, do jeito que fala com C-H. Rick Chester, o Instagram do Rick. E o Instagram da editora é arroba B-U-Z-Z. Buzz. Buzz Editora. Rick, sempre muito inspirador conversar com você, viu? O primeiro prazer é meu. Você da imprensa fazendo um papel fundamental agora mostrando os fatos, evitando fake news e aí se desdobrando para levar a informação séria e conteúdo sério para as pessoas. Parabéns à TV Gazeta, parabéns ao programa Mulheres, mas não por eu estar participando, mas pelo conteúdo de qualidade que vocês ofertam ao povo brasileiro. Mas a sua participação só engrandece o nosso trabalho. Muito obrigada. Até breve. Até breve. Sucesso. Obrigada, igualmente. Deixar, eu escuto ele a tarde inteira. Tchau, tchau.